Meu nome é Ana Carolina, eu sou advogada em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. O artigo ao apresentado, ele possui como tema a justiça penal negociada, o acordo de não percepção penal. Previamente eu farei uma abordagem para explicitar o objeto do estudo ao ar efetuado. O acordo de não percepção penal é um recente instrumento de política criminal inserido no ordenamento jurídico através do artigo 18 da resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E recentemente positivado pelo artigo 28A da lei 13.964 de 2019, mas conhecido como pacote anticrime. Referido ao acordo, ele visa conferir maior celeridade, desburocratização e maior agilidade aos inquéritos policiais e aos procedimentos investigatórios criminais. Este modelo de justiça penal negociada, ele surge em contraposição à justiça penal concretiva, que em regra se revela com uma sequência de atos procedimentais, tornando mais morosa e desburocratizada a perseguição penal. Levando um maior tempo entre a prática do ato criminoso, do fato criminoso e a resposta penal. Neste contexto, percebe-se também que as prisões, elas mais corrompem, que ressocializam, levando os operadores do direito a ponderar acerca da necessidade de novos modelos de resposta penal, diversos da privação da liberdade. Daí surgindo os institutos de política criminal. A fim de prestigiar a economia e a celeridade processuais, a justiça penal negociada, em verdadeira mitigação ao princípio da obrigatoriedade, traz verdadeiros instrumentos de política criminal, tais como a transação penal, a suspensão condicional do processo, a colaboração premiada e, o mais recente, o acordo de não-persecução penal. Os três primeiros não foram questionados, quando do seu surgimento, por terem sido criados através de uma... de legislação. Em contrapartida, o ANPP teve sua legalidade questionada por conta de ter sido criado através de uma resolução. Contudo, com o advento da Lei 3964, de 2019, foi colocada uma padical no assunto. Com a sua positivação, através da lei, o instrumento, ele ganhou um espaço, tendo sido celebrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em torno de 7 mil acordos, sendo 47 em 2018, 793 no ano de 2019, 5.996 no ano de 2020, e até o dia 18 de janeiro de 2021, já foram celebrados 219 acordos. Isso tudo com base nos dados do Caltrim. Olá, meu nome é Gustavo Cordeiro, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo e me incumbiu a parte sobre os requisitos do acordo de não-persecução penal. Vamos a eles? Vamos lá. O acordo de não-persecução penal possui requisitos objetivos previstos no caput do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O primeiro requisito objetivo é a necessidade de certeza sobre a existência da infração penal e também indícios suficientes de autoria. Isso porque o artigo 28-A prevê que só será possível a proposta do acordo de não-persecução penal se não for caso de arquivamento. Portanto, o primeiro requisito exigível é a justa causa, a existência de justa causa para a ação penal. Próximo requisito, é necessário que haja a confissão formal do interessado. Terceiro requisito, a infração penal não pode ter sido praticada com violência e nem com grave ameaça. E, finalmente, o quarto requisito, é que a pena mínima não pode ser igual ou superior a 4 anos. A pena mínima abstratamente combinada lá do preceito secundário do tipo penal incriminador deverá ser de menos de 4 anos. Ok? Muito bem. Agora vamos analisar as hipóteses de não cabimento do acordo de não-persecução previstas no parágrafo 2º do artigo 28-A. O parágrafo 2º, portanto, prevê que o acordo de não-persecução não se aplica nas seguintes hipóteses. Primeiro, não caberá acordo de não-persecução penal se couber transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Esse é o inciso 1. O inciso 2 prevê que também não caberá acordo de não-persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem uma conduta criminal habitual reiterada ou profissional exceto se essa reiteração for insignificante em relação às infrações pretéritas. Inciso 3. Próxima hipótese. Também não será possível o acordo de não-persecução penal se nos últimos 5 anos o agente foi beneficiado com um outro ANPP ou então com uma transação penal ou finalmente com uma suspensão condicional do processo. E finalmente, também não caberá ANPP nos crimes de violência doméstica ou familiar ou nas infrações penais praticadas contra a mulher por razões de gênero, por razões da condição de sexo feminino. Olá, eu sou Ana Cláudia Lorenzetti Mendes, analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vou falar sobre o impacto e relevância do acordo de não-persecução penal na atuação do Ministério Público. Basicamente, as vantagens da celebração do acordo são inúmeras, tais como a celeridade, a desburocratização e a resposta penal imediata ao investigado, à vítima e à sociedade. Pois, através da política de barganha, passa-se de um processo repleto de rituais, liturgias e garantias para um processo mais informal, célere, com menos garantias, existindo uma considerável relação custo-benefício entre os negociadores. Além do que, o acusado não permanece com o estigma de ter uma condenação ou de ser reincidente. observa-se uma tendência internacional da proliferação dos acordos penais. Os acordos são importantes para compatibilizar a demora do processo, que causa um desgaste imenso ao acusado, com a resposta penal ao clamor social diante das infrações praticadas. Além de também ser importante para fornecer respaldo à vítima e evitar o colapso do sistema de justiça. A Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público efetou diversas pontuações sobre as vantagens da celebração do acordo, pontuando que haveria um avanço na qualidade do sistema de justiça, com a celeridade na atuação em relação aos casos menos graves, com o maior tempo para o Poder Judiciário e para o Ministério Público atuar em relação aos casos mais graves, haveria a economia de recursos públicos, além da minoração dos efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória e também desafogaria o sistema prisional. Em suma, o pacto tem por finalidade que o acusado cumpra espontânea e voluntariamente parcela das sanções restritivas de direito que lhe seriam impostas em uma sentença penal condenatória, porém sem as graves restrições que de uma decisão desta natureza lhe trariam. Ainda, o Ministério Público perderia o interesse processual no caso do cumprimento das condições que o acusado arquibando-se o feito. É interessante que quando da edição da resolução, pelo fato de não haver previsão legal, as unidades federativas vinham aplicando o instrumento de forma tímida. Por exemplo, no Distrito Federal apenas foi celebrado o primeiro acordo em junho de 2019. De outro lado, nota-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo vinha incentivando através de sua instituição a celebração dos acordos pelos órgãos de execução. Nota-se que os promotores de justiça têm concluído que o ajuste veio ao encontro dos anseios do órgão ministerial, pois ele apresenta uma resposta penal imediata e, em regra, as vítimas não querem a punição do autor, e sim a reparação pelo erro praticado. Até a próxima. Tchau.